Questão aí 107, aí tá assim ó, as marcas de variedade regional registrada pelos compositores de assunto preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios e regras ou regras gerais que alteram a pronúncia. A morfologia, a síntese, a síntese né, ou o lexo, o texto é resultado de uma mesma regra a, aí tá assim, Assum preto, tudo em volta é só beleza, sol de abril e mata em flor, mas Assum preto, cego do zóio, não vendo a luz, aí canta de dor, Talvez, por ignorância ou márdade das pior, furaram o zóio do Assum preto, pra ele, assim, aí canta melhor Assum preto, vó, veve, sorto, mas não pode avoar, mil viês, assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. As marcas de variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia e a síntese ou lexo. No texto é resultado de uma mesma regra a, a pronúncia das palavras vorta e veve, Ou seja, aqui, né, quer saber sobre a pronúncia, a morfologia e a sintaxe, né, da palavra. Então, assim, é vorta e veve, não é, né, porque aqui vorta é volta e veve é vive, né, então não é. B, pronúncia das palavras, talvez e solto, essa já é, né, se a gente desenvolver, talvez é talvez e sorto é solto, Então, né, talvez e solto, né, tem o L, então, talvez o R e solto o outro R também. Então, é essa aí. C, flexão verbal encontrada em furaro e cantar. Não, não é, é, cantar não tem a ver com furaro. É, D, redundância nas expressões cego dos olhos e mata em furor. Cego é dos olhos mesmo, né, mas mata em furor, não é. Como assim mata em furor? É, tá meio confuso essa daí, né, não é uma repetição, assim, Que quer saber sobre a morfologia, né, pronúncia, né, então não é. E é pronúncia das palavras ignorância e avoado também não, né, então por isso que é a letra B, viu, gente?